Olha o Célica, e a Tinha, quem aí já jogou no Need for Speed? Olha essa Mercedes aqui, estado, meninzinho. Olha o Z3 aqui, galera. Chegamos na loja, hein, galera? Eu tô ansioso. Vamos escolher o meu carro hoje, galera. Vamos dar uma olhada tudo que tem aqui, mas de cara sim já tem essa Z4 aqui, ó. Olha como é que é essa loja aqui, ó. Será que tem alguém que atende? Ah, ele tá atendendo outra pessoa. Olá, que tal? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Meu amor, Garu. Qual o valor do Z4? Quanto custa? O valor é de R$ 80 milhões. R$ 80 milhões. R$ 80 milhões. R$ 1.004. R$ 1.004. R$ 1.004. R$ 1.004. Acabou de chegar aqui. A Z4, galera. Ele falou que acabou de chegar aqui, ó. Recém importada, né? Está aberta? R$ 80 milhões dá uns R$ 60.000. R$ 60.000. Vamos dar uma olhada como é que está por dentro. E branca, né? Bem difícil também. Olha aí, ó. Os detalhes, né, galera? Uma coisa muito cara desse carro é a capota. Muito cara. Se ela estiver boa... Uma coisa que vale a pena. Olha como é que é aqui, né, galera? E tem muito carro lá no fundo. Nós vamos lá dar uma olhada. Os brasileiros têm muita curiosidade dos altos aqui em Paraguai. Aí, galera. O painelzão da Z4. Deixa eu gravar os bancários. Capota original. Original. Ele é trigo. Dá para abrir? Sim. Ele é trigo. Ele é trigo. Não é bateria. Está sem bateria. Sim, sim. E os outros? Não podemos? Sim, podemos. Quanto nome é? Egor. Como? Egor. Egor. Com H? Sim. É Igor. Com H. Igor e Egor. É uma dupla sertaneja, galera. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Começou, hein, galera? A caça do meu novo carro aqui no Paraguai. Vocês vão curtir demais. Eu esperei muito tempo para chegar até aqui, galera. Quem acompanhou, há três anos atrás, eu já comecei nessa questão da cidadania para conseguir fazer tudo bonitinho. Caraca, mano. Olha aqui, ó. Ó a Z3 aqui, galera. Deixa eu gravar por aqui, ó. Para vocês, ó. Olha a Z3zinha. Ave Maria. Imagina um projetinho nesse carro aqui, galera. Fala sério. Quanto custa? Porque esse carro ainda não fui estipulado o preço porque eles vão ainda levantar e restaurar o carro para poder... Vão fazer a... Isso. Sim, sim. Quando está listo? Mais ou menos, quanto custa aqui? Mais ou menos. Depois de levantar, assim. Depois de levantar. Porque não é muito gasto, eu concordo. Tem muito gasto. Mas quanto custa, mais ou menos, depois de levantado? No mínimo, 40, 45 milhões. 45 milhões. Então, no mínimo, 45 milhões de Guarani que normalmente hoje daria uns 30 pau. Depois de pronto, galera. Esse carro provavelmente seria vendido aqui por 35 mil reais, tá? Lembrando, nós não estamos só comprando o carro. Nós estamos montando um centro de conteúdo aqui no Paraguai, galera. E... E... Bom... Vocês vão acompanhar. Vocês vão curtir. Olha o mini ali, ó. Olha o mini ali, ó. Olha o minizinho. Quanto será que é o mini? Preguntar o valor do mini Cooper? Quanto custa o mini Cooper? 50 milhões. 50 milhões. Uma empresa dessa aqui, galera. Aí eu acho que é meio compatível com o Brasil, né? Alguns carros valem a pena. Outros nem tanto. O que eu consegui perceber é que tem algumas facilidades com os conversíveis. Eu consegui compreender, galera. Porque uma BMW fechada aqui é caro. Uma Coupé é caro. Agora uma conversível, às vezes, você acha. Só que é difícil achar um modelo. Dependendo do modelo, é caro, galera. Olha aqui, ó. Vamos lá. Você viu aqui ou não? Você passou reto, né? Ó. Esses são complicados, galera? Porque eles estão... Eles acham que vão dar um tapa no carro, na pintura, pra depois fazer a venda, entendeu? Os carros ficam há bastante tempo aqui, galera. Olha aí, ó. Aqui quebrou o vidro. O de ação. Deve ser difícil achar esse vidro aí, né? Se bem que eu acho que é o mesmo do... Do... Do Infiniti. Olha o Celica. Cara, tem muito carro legal aqui, velho. Quanto será que custa um Civic aqui, ô Igor? Olha, olha essa Mercedes, galera. Olha essa Mercedes aqui, Estado. Tem muito van, né? Bastante. Ó o Celica aqui, galera. Caramba, velho. Esses carros, eles... Ele falou que vai preparar, mas eu não sei não, mano. Faz tempo que tá aí esses carros, hein, mano? Nosso bar aqui, ó. Passou repelente, né? Você passou. Aqui é o final, na verdade, que já tem a rua. Eu acho que não tem mais carro aqui. Bom, carros aqui que seriam muito interessantes, né? Nós podemos listar aí uns... De cinco a dez carros aí que dariam um belo projeto, né, mano? Só que eu não sei se eu tô apetitoso pra pegar um trem assim pra fazer aqui, não, mano. Acho que tinha que ser um carro mais... Eu acho que no Brasil não seria complicado ali, você num projeto... É. Sabe que é complicado. Sei bem. Sei bem como é. Mas eu acho que... Não sei se é o caminho. Não. Olha o Miata ali, mano. Olha o Miata ali, galera. Olha o Miata aqui, ó. Peraí que nós vamos chegar nele. Desculpa te cortar, Igor. Aqui... Tá ligado, né? Quando eu vejo um negócio assim, é diferente. E ele tava tomando o tereré do lado do Miata aqui, galera, ó. Miatinha. Quem aí já jogou no Need for Speed? Cara, essa frente não é aquela frente do farolzinho que abre, sabe? Ó, mano. É assim. Um carro desse com uma bela higienização, Igor. O painel tá bom. Os bancos tão bons. Só tem que ver. A capota não é original, né? Esse carro foi convertido também, galera. Olha lá. Esse carro volante era do lado de cá. É isso mesmo. Esse carro volante era desse lado aqui. Eles fizeram a conversão pro lado de lá. Onde será que vale o Miata, hein? O que você acha do projeto do Miata, mano? Que nem esse. Que nem esse. Mas tem umas taluda, não dá? É taluda, né? É, tá. Quanto custa a Miata? 50 milhões. 50 milhões, hein? 35 mil reais. Mais ou menos. 35 mil reais, galera. O que você compra no Brasil? O valor de Gol G6 você anda com Miata aqui no Paraguai. Como? Egar. Tem um cartão? Você leva o número. Sim, sim. Pega o número dele então pra gente. Galera, se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. Tá só começando. Eu hoje... A BM ali tá legal de preço até. Mas não tava querendo comprar algo tão caro assim ainda. Ela tá legal pelo comércio dela. Mas eu não queria comprar algo tão caro assim. E... Os outros carros são legais. Eu teria coragem de fazer, mas um projeto pra durar mais tempo. Porque vai muito tempo pra deixar pronto. Então, vou pensar um pouquinho. Vou mandar um pouquinho nas lojas. Vocês vão acompanhar aí. E se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E eu aguardo até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.